E agradecer a vossa presença por mais uma conferência de maio, a última desta série de conferências de maio, dedicada ao tema 9 finais dos tempos que faze-lo. Para esta última conversa convidámos, como podem ver, os intervenientes, além do José Traquina, do Dr. José Oitano e a professora Ana Helena Topa-Valentinho. Eu farei umas breves palavras da apresentação, sendo certo que penso que nenhum deles precisa propriamente dessas palavras da apresentação. Para esta última sessão nós temos um falso sobre o tema em concreto é a Igreja em Portugal e a resposta aos novos sinais dos tempos. Para o fundo procura ser um tema de fecho, um tema de balanço, que será aliás o tema da intervenção do Dr. José Oitano à sequer essa matéria, por ele que vamos começar, vamos começar por ouvir a propósito, no fundo, um pouco do balanço, aquilo que têm sido as várias conferências que nós já realizámos neste mês de maio. Eu vou fazer uma breve apresentação, volto a dizer que, como parece completamente dispensável, mas em todo o caso, para o registro, o Dr. José Oitano, como sabem, presidente da direção do CFC, é licenciado em Direito, advogado, é deputado à Assembleia Municipal, onde lidera o grupo municipal do Partido Socialista, é também, enfim, a vários títulos, uma figura relevante dessa reunião de comitê, exerceu o cargo de alto comissário para a imigração em Minas Gerais, no âmbito do tempo do décimo terceiro e décimo quarto governo dos bons profissionais e vai falar-nos, como já disse um pouco, sobre aquilo que têm sido as conferências de maio e tentar perceber, afinal de contas, o que é que já se disse acerca dos desafios dos novos tempos e dos novos finais dos tempos e do que se tem falado aqui nas nossas conferências.